Opa, de volta aqui no SBT Amazonas com o nosso programa aqui tem pessoal o seguinte, obrigado pelas participações, obrigado a você que participa sempre aqui pelo nosso WhatsApp e nas últimas promoções também, tá bombando demais, valeu, obrigado pela audiência a você aqui de Manaus, a você do nosso imenso Amazonas, a todo o povo do nosso interior, obrigado pela audiência. Pessoal, estamos aqui num local incrível, nós estamos aqui na Personal Fitness Club e Personal Fitness Club é sinônimo de saúde, bem-estar, qualidade de vida e com certeza um corpo atlético, bonito igual o meu corpo e o corpo do Jean. Fala Jeanzão! E aí, tudo bem com você? Tudo bem, tudo jóia. Tudo bem com você? Tudo jóia. Jean, um dos professores, pessoal, o Jean é um dos professores aqui da academia, Jean, hoje o nosso assunto aqui além de saúde, além de bem-estar, além lógico, de um corpo mais bacana, também é qualidade de vida, né? Com certeza, isso é super importante, qualidade de vida e saúde. Nós temos aqui várias atividades pessoal que você pode fazer, atenção, para tudo, para tudo, chegou agora na televisão, ligou agora aí e tal, tá assustado, o que que é isso Matheus? Pessoal, nós estamos aqui na Personal Fitness Club, aqui no Veiralves, em Manaus e olha, o local certo, com os melhores professores, com o super atendimento, os melhores equipamentos, tem muitas aulas diferentes para você, inclusive a aula de HIIT, não é isso Jean? A aula de HIIT, justamente, é uma aula feita apenas com o peso do seu corpo, não precisa de muito espaço, né? Você precisa fazer no máximo três vezes por semana e resolve o seu problema. Começa devagarinho e tal? Com certeza, antes de mais nada, procurar fazer um exame médico, fazer uma avaliação física e procurar um profissional habilitado. Agora pessoal, é o seguinte, o HIIT, além do HIIT, você pode fazer aqui na academia musculação, você pode fazer dança, tem diversas atividades, né? Com certeza, temos musculação, temos a parte de dança, a parte de luta e a parte de ginástica. Pilates também? Pilates, com certeza, e também agora estamos reiniciando também futuramente o grupo de corrida. Olha que bacana, gente. Pessoal, pensou em saúde, pensou em qualidade de vida, Personal Fitness Club, aqui no Vieira Alves, não é isso Jean? Aqui, com certeza, no Vieira Alves, na rua A524, estamos aqui aguardando a sua visita. Pronto, Personal Fitness Club, sua saúde merece o melhor. Muito bem, você acompanhou a aula de HIITs aqui no Aqui Tem Gente. HIITs é puxado, hein Beto? É puxado, hein? Muito, muito, Matheus. É uma aula excepcional, aonde durante 30 minutos você vai perder uma média de 500 a 700 calorias. É puxado demais. Agora, meu amigo, minha amiga, a academia hoje é repleta de profissionais incríveis para atender a você e o Beto é um desses profissionais. Beto, além dos professores, nós temos aqui equipamentos novos, uma área gigantesca para atender o nosso cliente, não é isso? Exatamente, nós temos um salão de musculação completo, onde vai atender a todos os alunos, desde o iniciante, intermediário, avançado. Nós temos salas com avaliação física, nós temos salas hoje utilizadas também para a parte de fisioterapia. Nós temos as aulas de ginástica, aqui, aonde você faz jumping, você faz step, você faz HIIT, você faz funcional. Então, nós temos aqui uma gama de atividades para atender todos vocês. Agora é o seguinte, pessoal, sábado passado, duas pessoas... Na verdade, a gente abriu uma promoção aqui para as mães, né? A pessoa ligava para cá e 10 pessoas, Matheus, 10 pessoas concorreram aí a esse mês de academia, 10 mamães, não é isso? Exatamente, as 10 primeiras mamães que telefonaram, nós vamos fazer o sorteio agora de duas para ganhar 30 dias de academia grátis na Personal Fitness Club. Bora fazer então? Simbora, vamos fazer o sorteio agora? Seguinte, vem cá, vem cá, está aqui, pessoal, olha só. Aqui nós temos 10 pessoas, são dois sorteados, vou colocar minha mãozinha aqui agora, sem corte, sem nada. Vamos lá, então, vamos abrir aqui, né? Primeira, Caroline Trindade, Caroline Trindade, final do telefone, atenção, 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 atenção... 5831, parabéns, Caroline Trindade, Caroline Trindade, final do telefone 5831, acaba de levar para casa um mês de academia, Beto. Perfeito, perfeito, parabéns, Caroline, e agora nós vamos fazer o sorteio da segunda agora. Segunda, agora é o seguinte, segunda é produção, vem cá, vem cá, solta a mão aí, vai, solta, puxa aqui, vai, nosso cameraman, o Ellen, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, isso, puxa aí, isso, pronto, puxa aí. Muito bem, muito bem, levanta a câmera aqui, está aqui, pegou na, está aqui, pessoal, está na minha mão aqui, segura para mim esse microfone aqui agora, vamos mudar o entrevistado aqui agora, é o seguinte, vamos lá. Ah, será que é ele ou será, será que é ele ou será que é ela? É ela? É ela? Luciane Lima do Zumbi, final do telefone 3158, parabéns, Luciane Lima, dá para pegar aí? Deixa eu mudar aqui então, pronto, Luciane Lima, acaba de levar de presente um super mês de academia grátis aqui na Personal Fitness Club, a melhor academia de Manaus. Olha, é uma satisfação gigantesca a gente poder atender os nossos clientes e os nossos telespectadores também, eu sei que o telefone bombou demais aqui, não é isso? Exatamente, Matheus, todas as vezes que a gente faz essas promoções aqui, o telefone não para de tocar, são mais de 100 ligações e para a gente não parar com isso, eu hoje vou sortear 2 voltes para liberação miofacial. Você que tem problema com encurtamento, você que sente falta de mobilidade, falta de flexibilidade, você vai ganhar uma sessão totalmente grátis de liberação miofacial aqui na Personal Fitness Club, aonde você será atendido na terça ou na quinta-feira, no período da tarde para a noite, que quando você ganhar a gente vai telefonar e marcar o seu horário. Gente, Personal Fitness Club, Beto, telefone de contato, é? 35840317, Rua Acre, Vieira Alves. Pensou em academia, pensou em saúde, bem-estar e com certeza a melhor equipe de Manaus, pensou Personal Fitness Club. Você acha, mas você não vai ter economia de verdade? Você vai ter economia de verdade sim. Tu tá gravando já, velho? Meu amigo, minha amiga, já que ele começou a gravar, é sabadão, é dia de começar mais uma matéria com a economia, com preço baixo e com novidades. E a partir de agora que eu sou a minha voz romântica, bota uma música de fundo aí. Nós iremos falar de preço baixo, meu amigo, de vantagens exclusivas e lógico, pra você que precisa mudar aí o seu banheiro, a sua casa, o revestimento da sua casa, o acabamento de maneira geral da sua obra. Meu amigo, minha amiga, o local certo é aqui, Casa do Azulejo, aqui na Praça 14, nós estamos na unidade Praça 14 e a partir de agora o preço baixo vai tomar conta do seu dia a dia. Aqui tem argamassa, tem tudo pro seu banheiro, tem, sabe aqueles pisos lindos, maravilhosos? Vem comigo então, porque a partir de agora nós iremos mostrar tudo pra você. Aqui são, ó, corredores e corredores com produtos exclusivos pra que você tenha sempre o melhor pra você. E mais, e mais, aqui além do acabamento, você encontra um super atendimento e o melhor preço de Manaus. Você gosta de preço baixo, não gosta? Eu adoro preço baixo. Vem cá, vem cá, vem cá. Imagina só, nós temos aqui pastilhas, olha só, rápida aplicação, fácil demais. Nós temos também aqui uma área muito bacana que são os nossos pisos, né? Piso com porcelanato. Aqui, gente, esse porcelanato aqui, lindíssimo, retificado, lindão. Olha só, quanta qualidade, quanta variedade de produtos. Nós temos aqui uma linha, essa linha é o polido. Gente, olha aqui o marmorizado, olha o que imita madeira ali, gente. Olha que bacana, olha que lindo. Imagina isso na sua cozinha, imagina isso na sua sala, naquela parte externa da sua edícula. Meu amigo, hum, é um presentão especial pra sua esposa. Mônica, você não gostaria de um presente desse, Mônica? Não gostaria? Sim ou sim? Sim ou sim? Sim, com certeza. Então, tá vendo só? Meu amigo, se as mulheres gostam, então presenteia a tua esposa, dá um piso novo pra tua casa, pra ela. E mais, hein, gente, com esse, olha a qualidade disso aqui, olha a qualidade desse acabamento aqui, a parte de banheiros, olha só. Tudo em aço inox. Gente, Lorenzetti é Lorenzetti. E você encontra Lorenzetti e Selite aqui. Tudo em aço inox, com a qualidade incrível que só a Casa do Azulejo tem pra mim e pra você. Você gostou, né? Agora, olha só, olha que torneira chique, velho. Só tem aqui. Vem pra cá, então. E olha essa outra aqui, olha essa outra aqui, olha a qualidade desse produto, gente. Qualidade, preço baixo, novidade que você encontra aqui. Sem contar, por exemplo, dos kits mais simples pro seu banheiro aqui. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Olha só. Lavador, lavatório, nós temos aqui a bancadinha aqui, ó. Isso é o kit simples Selite. E pra cá nós temos uma área muito mais bonita, com a Encepa, por exemplo. Passeiraça aqui da Casa do Azulejo. Nós temos aqui as bacias com caixa acoplada. Nós temos os assentos aqui dos mais diversos tamanhos e modelos pro seu filho, né? Assentos com cor aqui, muito bacana demais. Vem cá, fazer um passeio especial pra você e com você aqui pela loja pra você conhecer. Olha quanto corredor tem aqui de novidades pra que você possa ter aí economia no seu bolso. Preço baixo, novidade, você viu, né, gente? Quanto produto incrível e com certeza o melhor pra sua obra, pro seu acabamento, pro acabamento da sua obra, você encontra aqui. E é o seguinte, ó. Quando a gente fala de preço baixo, a gente fala, lógico, né? De tudo que essa loja representa pro Amazonas mais de 20 anos de história. E pra falar mais sobre preço baixo, nada melhor do que gerente, né? E Valério, vem cá. E Valério, vamos inverter. Vem, sobe aqui. Vai subir aqui. Pronto. Agora ficou igual, né? Tudo bem? Tudo bom, Matheus, tudo bom. Graças a Deus a gente tem um programa com uma audiência muito boa, que é esse programa de vocês, pra estar mostrando as nossas variedades, os nossos preços pros nossos telespectadores. Primeira promoção de hoje valendo, então, precinho especial pra você que precisa de porcelanato. Porcelanato, 52 por 52, semi-brilho, a partir de R$ 31,49 no dinheiro. Pera aí, pera aí, pera aí, não, não, pera aí. Como é que é porcelanato real, de verdade, semi-brilho, 52 por 52. Bianco, por apenas? R$ 31,49 no dinheiro. Além dessa linha aqui, nós temos outras linhas também. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nós temos aqui esse gigantão aqui. Qual é esse aqui? Nós temos o porcelanato polido, retificado 82 por 82 da Bianco Grace. Nova linha? Nova linha. É um porcelanato de muita estética, um porcelanato muito bonito, na verdade, polido, a partir de R$ 89,99. Precinho especial, né? Precinho especial. Olha que bacana. E aquele parcelamento em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ah, mas eu achei muito grande e tal, não sei se vai dar na minha casa. Tem os menorzinhos? Temos as linhas de 62 por 62 polido também da Bianco Grace. Temos o digital polido e temos o polido, que está na promoção de R$ 47,99 no dinheiro. R$ 47,99. Ele já vem com, ele já é retificado? Claro, retificado, retificado de fato. Todos eles são retificados. Polido e retificado? Polido e retificado, todos eles. Preço bom, variedade de novidades é aqui, na Casa do Azulejo. E pessoal, nós temos uma área muito bacana, hein, Valério? Que é a área aqui de cromados, né? Para torneiras, chuveiros, cromados da década. São materiais aí para dar um acabamento no seu banheiro, na sua cozinha. São lindos, né? Tem chuveirinho, tem torneira, tem... Olha só, pessoal. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Uella. Vem cá, vem cá. Olha que chuveiro lindo. Vem cá, olha que chuveiro lindo ali. Olha que chuveiro lindo, diferente. E especial, com certeza. Você falou que o cromo tem um diferencial, não tem? Tem, olha só. O produto Deca, ele tem uma garantia de 15 anos. Não, peraí, quanto? 15 anos de garantia. Você tem certeza? Absolutamente. Tanto no aço, quanto no cromo. Nós temos torneiras aí a partir de R$ 133,99. Olha só. Entendeu? Torneira para lavatório, temos torneira para pia, cozinha. Temos chuveiros, temos duchas higiênicas. Mas temos o maior mix de material de aço, metal, cromado, para os nossos clientes. Agora, para você que gosta de promoção, gosta de preço baixo e gosta de vantagens. Você gosta de prêmios também? Que tal um super prêmio, hein? Que tal um super prêmio, hein? E Valério, está valendo agora, não é isso? Tem prêmios? Nós temos prêmios também. Olha, nós temos o nosso kit acessório. Da Roma? Roma, para banheiro. Oito peças, entendeu? Para aquele cliente que nos manda uma mensagem pelo WhatsApp, vai estar concorrendo a esse kit. Olha só. Quem manda a mensagem, tem que dizer, esse kit é meu. Peraí, peraí, deixa eu te entender. Então, atenção, você vai passar um WhatsApp agora para qual número? 92, 22, 05, 75. Já começou a tocar por aqui já, gente. 92, 52, 05, 75, é isso? 75, exatamente. E não vale ligar, tá? Você tem que mandar o WhatsApp agora. Você vai mandar o WhatsApp dizendo o seguinte, esse kit é meu, ok? E você concorre ao sorteio no próximo sábado desse kit maravilhoso da Super Roma. Kit Roma com oito peças, com certeza, é prêmio exclusivo para você aqui no Aqui Tem. Pessoal, aqui no Aqui Tem, tem Casa do Azulejo. Que atendimento. Você acompanhou a matéria aí? Gente, olha, dá água na boca, não dá não? Tocar o piso, o revestimento, ô, coisa boa. Bem, final do programa eu estou ficando por aqui. Nós estamos aqui felizes e gratos com a sua audiência, com a sua participação, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp e, lógico, também pelo nosso YouTube. Você pode assistir o nosso programa a hora que você quiser, o momento que você quiser. Pelo nosso canal no YouTube. TV em Tempo, playlist, procura a playlist lá, eu procuro o programa, Aqui Tem. Ok, pessoal? Nosso muito obrigado aos parceiros comerciais e, lógico, ao nosso novo parceiro comercial, a Pedragom Chevrolet, com as melhores ofertas Chevrolet em todo o Amazonas. Pensou em Chevrolet? Pensou Pedragom. Pessoal, até o próximo sábado, nosso encontro é marcado. Então, não esqueça, você pode participar conosco pelas redes sociais e, para você que quer anunciar conosco, muito fácil também, é fácil demais. Você vai ligar no 981770664. 981770664. Agenda aí a nossa visita com a área comercial. Eu tenho certeza absoluta que o seu retorno será garantido aqui no Aqui Tem. Pessoal, até sábado que vem, hein? Tchau, tchau.